O Márcio Werneck Sudré, que eu conheci também nessa altura, passou anos sem me ver. Ele disse, ué, cadê a franjinha? Eu disse, eu não tenho mais, há muito tempo. E você é aquela moça tranquila que recebe a gente na sua casa. Mas hoje você não é nada tranquila. Isso é verdade, agora eu já não sou mais tranquila. Eu fiquei brava no Brasil. Então, eu quero dizer o seguinte. O Netransignorante são os nossos meninos do Banco Central, os meninos do Banco Central Chileno, que são um bando de paspados. O da Fazenda, desculpa a ofensa, foi meu aluno, era um esquerdista de marca maior, não há quem ature aquele menino. É uma dificuldade. E por aí vai. Não tem nada a ver, o jeito pode ter sido esquerdista na juventude e virar um direitista depois. Fica tudo pirado. Que coisa horrível. Senta lá na Fazenda, no Banco Central, pira. Independente qual é a sua origem ideológica. O problema não é ideológico. Se sentou na Fazenda e no Banco Central, o grau de submissão aos mercados globais estáveis, a política do dólar, do FED, a porcaria dos rankings, dos riscos, é de tal ordem que todo mundo cumpre. Claro que, no nosso caso, como sempre, os aprendizes são um pouquinho mais ingênuos, serviçais e de espinha dobrada do que os patrões. Mas isto é óbvio, patrão não tem por que ter espinha dobrada nenhuma. Obrigado. Obrigado. O que é isso?